E hoje é dia de festa no Supremo Tribunal Federal. A Rádio Justiça está completando 10 anos no ar. Tudo começou no dia 5 de maio de 2004 e o alcance não passava do plano piloto. Hoje a Rádio Justiça é transmitida para todo o Distrito Federal e também para o mundo pela internet. A Rádio Justiça apresentou Revista Justiça. 104,7 MHz em FM. É onde o ouvinte embarca nas ondas da Rádio Justiça. Os estúdios e a redação ficam no edifício sede, na Praça dos Três Poderes. É nessa frequência modulada que ela é sintonizada no Distrito Federal. E com as novas tecnologias, a Rádio Justiça chega a todas as partes do mundo, via satélite e via internet. Jornalistas, radialistas e locutores põem no ar 37 programas, na maioria produzidos aqui. Com temas jurídicos abordados com profundidade, mas com linguagem acessível ao público em geral. Você acompanha o nosso programa Revista Justiça aqui em 104,7 em Brasília, via satélite para todo o Brasil e na internet para o mundo. Há sete anos, o jornalista e advogado Pedro Beltrão comanda o programa Revista Justiça. São duas horas diárias com a participação de ministros, promotores públicos, juízes, advogados e a população. É um programa que a gente tenta trazer um pouco de tudo. A gente tenta trazer a parte de livros, explicar uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Contamos com a colaboração dos ministros, temos o ministro Marco Aurélio que participa toda segunda-feira com a gente aqui no Revista Justiça. Decisões que causam grande repercussão. A gente aproveita para aprofundar um assunto de maneira técnica também, porque como eu sou advogado, então consigo explorar um pouco mais a parte técnica daqueles que participam com a gente aqui no programa. E dessa forma a gente tenta fazer aquilo que a sociedade quer um pouco. Os advogados querem conhecer tecnicamente, a sociedade que quer conhecer mais sobre o judiciário, a gente trata do tema de forma aberta, com a linguagem simples. Enfim, é esse papel de aproximar o cidadão do poder judiciário. A Rádio Justiça não funciona só nas dependências do STF. Ela também é uma rádio itinerante, o que significa que ela vai para as ruas. Hoje, por exemplo, tem uma equipe neste shopping center. Olha só, ali é o Walter Lima com o Rodrigo, que é o repórter, e eles estão aqui com o programa Justiça na Tarde. E isto é um jeito de aproximar mais a rádio do povo, da população, que, conhecendo a Rádio Justiça, fica sabendo que tem um canal onde pode se informar melhor sobre os seus direitos. Com o apoio de profissionais, como o repórter Rodrigo Serpa e a produtora Ana Cláudia Possatti, Walter Lima dirige e apresenta este programa desde 2006. O veterano radialista é um dos fundadores da Rádio Justiça e gosta de apresentar o programa direto de espaços públicos. Para nós é sempre gratificante estar perto da população, que ela começa, de certa forma, a chegar naquele objetivo que sempre foi a intenção da emissora. Fazer com que realmente o povo se aproxime mais do judiciário e busque também os seus direitos. Quem não conhecia esse formato de programa de rádio, aprovou. Assim as pessoas podem divulgar o que elas estão achando do que está acontecendo lá dentro e fora também, do que está acontecendo. Não ficar só lá no mundo deles, mas aqui, a opinião de cada pessoa. O desafio do repórter Rodrigo Serpa é abordar o público para também participar do programa. A gente sempre pega o tema que a gente está abordando aqui e leva para debater com a população, além dos especialistas que nos atendem no estúdio. Então, eu acho que é uma função do jornalismo básica, que é dar voz à população. E lá se vão dez anos de evolução, voltados à prestação de serviços do Poder Judiciário ao público. A gente tenta fazer uma prestação de serviço mais ampla. Então, a gente pega temas jurídicos, mas a partir desses ganchos que são esses temas, a gente explora quais são os direitos dos cidadãos. O que aquilo implica no dia a dia, no seu cotidiano, de que forma aquilo pode ser aplicado a cada caso de quem está ouvindo. E os ouvintes podem interagir também com perguntas. Como a programação é praticamente ao vivo, ao longo do dia todo, até o início da noite, então os ouvintes participam com o telefone que a produção disponibiliza, participam por e-mail e podem tirar dúvidas com especialistas, podem trazer sugestões que agregam à grade da emissora. Legenda Adriana Zanotto